O governador entregou o projeto para o presidente da Assembleia Legislativa Depois eles se reuniram durante duas horas a portas fechadas O projeto prevê o aumento da contribuição previdenciária para todos os salários Todos aqueles servidores que adentraram ao serviço público serão respeitados os direitos quando dá entrada Então isso não se mexe O que nós estamos propondo à Assembleia Legislativa? Primeiro, aquilo que hoje saiu na medida provisória emitida pelo governo federal Que é a questão da alíquota previdenciária De 11 para 14, no caso do servidor De 22 para 28, no caso patronal, Estado Mais os 4,25 que a gente contribui para a saúde Mas as coisas mudam para quem ingressar no serviço público daqui para frente O projeto prevê desconto de 14% de contribuição até o valor de R$ 5.531 Que é o teto da aposentadoria no setor privado Com isso, o novo servidor público, mesmo que tenha um salário de R$ 10.000, por exemplo Também receberia um teto de aposentadoria Hoje, no valor de R$ 5.531 Caso queira receber mais Ele pode optar ou a previdência complementar Que nós estamos propondo no projeto de lei Ou aderir a uma previdência privada Isso é facultativo ao servidor que adentrar ao serviço público Pós a sanção dessa lei que nós encaminhamos à Assembleia Legislativa As medidas, segundo o governo, são para amenizar o déficit da previdência Hoje o déficit da previdência é de R$ 83 milhões por mês A gente não vai conseguir sanar o déficit Mas você melhora a equação do atuarial Para preservar ao longo do tempo A continuidade de recebimento por parte dos servidores O projeto já será lido na sessão da Assembleia Legislativa Desta quarta-feira Aí tem todo um trâmite Passa por várias comissões Mas a expectativa é votar o texto até o final de novembro Mato Grosso do Sul tem 27 mil servidores aposentados e pensionistas E cerca de 70 mil na ativa O Fórum dos Servidores não gostou nada do projeto E protocolou um ofício para evitar a tramitação dele Se a Assembleia insistir e não debater com o servidor público Com as lideranças, nós vamos com certeza para as bases Encaminharmos uma proposta de movimento único aqui no Estado Porque nós não podemos ser penalizados nesses últimos três anos Sem reajuste e agora com o aumento da luta previdenciária Não foi discutido ainda o regime de tramitação Mas nós combinamos com a equipe do governo Que no decorrer da semana que vem, pós-feriado A matéria ficará sob discussão com as categorias Para que elas conheçam o projeto Que esmiúce os seus detalhes Que na verdade possam ter um conhecimento aprofundado sobre a proposta E aí